Abracadabra Eu tô ouvindo eles na rádio Eu tenho rádio aqui, mano Eu tenho rádio amador aqui Eu tô ouvindo eles, mano Olha os caras Olha lá, capitão Negócio é o seguinte Miliante de GTR Black Versão Horizon Vamos todo mundo ficar esperto Se ele passar, acontecer alguma coisa Fuzila Vagabundo É pilantra Ladrão de banco E assassino E os caras descolam minha fita, mano Os caras descolam minha fita Libera o trânsito aí, soldado Libera o trânsito aí Vamos deixar esse miliante parar aqui Ih, mano Lascou, hein, mano Lascou, hein, mano Lascou Olha o tanto de polícia Que tem aqui, mano Ó, presta atenção Meu Deus do céu, mano Vamos ver se os caras Não vai deixar eu passar Vamos ver se liga no vagabundo, hein Se liga no vagabundo Ele pode estar armado, hein Todo mundo ligado, hein, soldado Aô, seu polícia Tudo bom? Tranquilo? Aô Para aí, só para aí, meu querido Opa, por que, rapaz? Que que foi? Tô tranquilo, tá na paz De boa O comandante falou que você tem uma ficha extensa, rapaz É, que legal, hein Uai, se eu não tem nem meu documento Como você sabe minha ficha? Uai, rapaz Porque o Skyline tá procurado aí O GTR aí tá procuradíssimo Qual é seu nome? Qual é seu nome, miliante? Manda descer do carro Manda descer do carro Qual é seu nome, miliante? Meu nome é Gali, mano Meu nome é Gali Calma aí, senhor Calma aí, senhor Tá tudo de boa aqui Você quer o Galimano? Sou eu mesmo Sou eu mesmo, tiozão Ah, então a sua ficha tá extensa, mano Então a sua ficha tá extensa, hein A chapa vai esquentar pro seu lado, tiozão Vai esquentar nada, vagabundo O bagulho aqui é louco, tiozão Vamos, 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 galera Vamos Tá louco, tiozão Olha os homens achando Capitão, já roda esse cara Pega ele com tudo Meu Deus do céu Agora lascou, mano Nossa senhora Ô, comandante Esse GTR aí tá com uma ficha gigantesca Nossa Os caras descolam minha fita Tô ouvindo os caras aqui tudo Assaltante de banco, assassino Meu Deus do céu, mano O pilantre é traficante Dono de biqueira O cara é safadão Vai na bota desse cara aí Já tá com o carro, ô Ô, capitão Que seu carro é o mais turbinado da galera aqui Pode deixar, pode deixar Que eu já tô também Ih, meu Deus Nossa Olha o vagabundo Vagabundo ali, ó Vagabundo tá de aerofone na viatura, tiozão Nossa senhora Para, para, para Meu Deus, para nada Pega ele, pega ele Pega ele Pega ele Pega ele, vacilão Meu Deus, não tem que encostar nada não, mano Sai fora, vagabundo Ó O pessoal que tá de lanche de voo Vou lá pra Bairro B, tiozão Vou pegar pra matar, viu Já pega pra meter Assassina Assassina Tá ok, capitão Eu tenho que tomar cuidado Se os caras mandar o águia Vem atrás vai dar B.O., hein, mano Nossa senhora Que apê, que apê Tenente Litrão Tá na escuta Meu Deus, ai Na escuta, o que é O que é o que é o que tá acontecendo O negócio é o seguinte Larga esse conhaque de lado E vem aqui A gente tá descendo pra Bairro B, vagabundo Meliante aí de GTR Black Horizon aí Edição Horizon aí Preto Mata esse cara aí Dá a fuzilada Meu Deus, nasce coi Tô fazendo a curva aqui E tá descendo Tenente Litrão que aperta na escuta Aqui é o capitão Michael Aqui, ó O negócio é o seguinte O comandante passou pra vocês Informações do GTR Se você ver, meu tio Você pode samiar já o porrete Vagabundo chamou o águia, tiozão Os caras chamaram o águia, mano Mano, eu tô ouvindo tudo na rádio aqui, mano Meu Deus do céu Agora lascou, hein Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Nossa Ixi Ai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Nossa, mano Consegui escapar, galera Escaparam, não Me dá pra não Meu Deus, mano Vagabundo tá vindo quente atrás de mim, tiozão Policial, tudo vagabundo Os caras Nossa, mano Ih, vai Já tô avistando o elemento Nossa, isso é Elemento e meu Pode avistão, hein Força táxica A gente tá na pita pra frente Bora, bora, bora Bora na frente Nossa, tá na pita Bloqueio, mano Bloqueio Nossa, tiozão Nossa, nossa, nossa Consegui escapar Consegui, consegui, consegui Meu Deus, velho Namorado, vou ter que Mano, eu vou tentar me evadir Meliante ou me direção à praia Meliante ou me direção à praia Tem que ir a pê Vou tentar me evadir no aeroporto, mano Vou tentar Vou tentar me evadir no aeroporto Vou descer na praia Quero ver esses malucos me pegarem, tiozão Eles não vão tomar meu GTR No bagulho Eu tô ouvindo tudo E eles nem sabem Vambora Tenente Litrão Você tá com armamento carregado? Carregado Pronto para atirar Nossa, mano Os caras vão meter bala na minha Tá amissada na boca desse vagabundo Meu Deus, mano Os caras vão meter bala na meu carro, mano Deixa de bala, deixa de bala Nossa senhora Embaçou agora o corre, hein, tiozão Os caras vão meter bala na minha nave, mano Meliante descendo a avenida da praia Muita direção a Barão Bay Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Sargento, tá no capê, Sargento? Tô aqui, tô atrás Tô seguindo, tô seguindo Vagabundo, tô vindo quente Vou dar meia volta pra tentar pegar o inimigo Vou descer aqui Vou descer aqui Os caras não vão me ver O helicóptero tá me esperando em Barão Bay, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sargento, tá no capê, tô vindo, tô vindo Isso, polícia tá atrás Os polícia tá atrás Os polícia tá atrás Eu tô na praia aqui Fiquei preso Ah, rapaz Eita Comandante, tá vendo? Tá vendo, comandante? Tô vendo Ai, 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 ai Ih, mano, não foi satisfeito Para nada, hein Mano, tá cheio de polícia Tá cheio de polícia, mano Vem pela água, vem pela água Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Entrou em Beramar Meu Deus, é A polícia tá em todo lado, tio Acelera, acelera Pega aí Nossa, senhora Nossa, os caras tá metendo bala, tio Eu tô metendo bala aqui, mano Eu acho que eu tô vendo ele Eu acho que eu tô vendo ele Nossa, senhora Eita É pra matar É pra matar Tu tá cego Tu tá cego Tênis litrão, misera Meu Deus do céu, mano Ainda bem Ainda bem Ainda bem que o piloto do helicóptero Ainda bem, tiozão Ainda bem Para, para, tiozão Sai fora, sai fora, garambo Vou conseguir pujar Os caras tão errando tudo do tiro, tiozão Tão errando tudo Tão errando tudo Vambora, vambora, galera Cara, eu tô metendo bala aqui, tiozão Você é louco Vou cortar por aqui, ó Quero ver, vagabundo pegar eu A polícia tá vindo quente, hein A polícia tá vindo quente na bota Ai, bati Nossa, mano, é muita polícia Vou tentar evadir nos predinhos Vou tentar evadir nos predinhos, tiozão Vou colar nos predinhos lá A moral Mano, tá difícil demais, velho Os caras não tô dando trégua, mano Tem cara aí, pelo amor de Deus, mano Nossa, ó o pipoco, ó o pipoco comendo, tiozão Para, para, para Tenente, usa fuzil nesse jota, tenente Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Meu Deus, consegui invadir Escapei, escapei, tiozão Nossa, os caras são muito ruins, mano Eita, nós Ó o pipoco Ó o pipoco Meu Deus do céu Vambora, vambora, vambora Rapaz do céu A polícia tá vindo quente, velho Mete bala Ô copiloto, já atira aí, porra Só peça em beber, mano Tornou de novo o copo de uísque no meu colo Atira no cara, baga-voubo Como é que é? Não, não, nada não, tiozão Comandante, me ajuda aí, comandante Tá de brincadeira, entende, litrão Para de mamar e mata o cara, seu piloto Meu Deus Nossa, nasceu Quebrou o motor do carro Comandante, comandante Tava tirando o elemento, ele tá subindo Nossa senhora Tá tendo visual de novo Tá falhando, tá falhando Tá falhando, o carro tá falhando, mano Olha Meu Deus, velho, lascou Ah, voltou, 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 voltou Voltou, voltou, voltou Sai Sai, 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 sai Sai, sai Ai, louco, vambora Ai, meu Deus Ah, tiro de ponto 50 de madeira, comandante Faça um favor, acerta essa ponto 50 aí ao seu vesgão Mano, eu vou colar no aeroporto, esses homens não vai enviar Meu Deus, velho Nossa senhora, os caras estão metendo lá Mala de ponto 50 em cima do miliante, ele não para o carro Não deixa escapar, não perde visão Mal sabe os caras que o meu carro é blindado, tiozão Blitz montada Blitz montada, mano, onde será que tá blitz desses caras, hein, mano? Meu Deus, lascou, hein, mano? Não avisa aí na rádio, não, que eu tô sentindo que esse cara tá sabendo as coisas muito rápido Cê é louco, mano Ai, meu Deus, é, os caras estão montando blitz em todo lugar, tiozão Acertei, acertei, pô É, qual o soldado que tá, qual o soldado que tá na blitz? Soldado relâmpago Eita, meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou encostar aqui, vou encostar aqui, vou encostar aqui, vou encostar aqui, os caras não vai ver eu passar Vou encostar aqui, vou tentar ficar paradinho Aparentemente o suspeito está indo para o aeroporto Vou encostar aqui que os caras não estão me vendo, os caras não estão me vendo aqui, mano Vou ficar aqui Ele tá escondido Ah Pega ele Nossa, força tática aqui, tiozão Meu Deus do céu Nossa senhora Aqui na casa Ai, meu Deus Para, para, para Para, para, para Nossa, mano Ai, sai, sai Sai Meu Deus Como que tá aí o soldado? Como tá conseguindo sair daqui, mano Meu Deus Vagabundo italou, vagabundo italou Mata ele Meu Deus do céu, mano Bota o dedo, bota o dedo de cima A força tática é pesadona mesmo, mano Os caras falam para não mexer Consegui, 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 consegui Nossa, tiozão Meu Deus, os caras quase me pegam Ai, meu Deus Nossa, mano Não dá, velho É muita polícia Nossa senhora, mano Sai, sai, sai Parabéns, parabéns, equipe Conseguiram pegar o meu doimento, né Não conseguiram não, mano Não conseguiram não, seu otário Fica beberam cachaça E nem sabe o que tá deixando Vambora Vambora Escapei, tiozão Escapei, 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 tiozão Acabou de novo Ah, malandro Vagabundo não vai me pegar hoje não, mano Você tá dormindo no volante aí? Nossa senhora Os caras não deixam Acelere, acelere Ih, mano, passou E aí, seus vagabundo Vocês não vão me pegar não, rapaz O bagulho aqui é louco mesmo Eu sou mostrando o piloto Tranquei, tranquei Bora, não dá, velho Não consigo escapar, velho Nossa, ele tá bem doido Ele tá me arrastando, ele tá me arrastando Ha, 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 malandro O bagulho é mostrando Eu tô com medo de enxerar e pegar bala de vocês Meu Deus do céu, mano Tu não treinou bala não? Não treinou tiro não? Não Ah, vou me evadir no aeroporto, mano Esses caras não... Vou jogar o lito de velho balão, mano Como você não fica pão? Tá bêbado Ha, 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 cara O policial tá loucão, tiozão Ha, ha, ha O negócio é o seguinte, ô... Tenente Litrão O negócio é o seguinte Dá uma... Dá uma baforada Põe o fóssil na boca E solta uma chama de fogo, tiozão Demorou, tamo junto Meu Deus, mano Os policial são muito loucos Os caras tão tudo zoando aí, mano Enquanto tão fazendo perseguição Deixa eles Pegar eu, eles não vai Vamos, Litrão Olha, tá subindo, subindo Subindo em direção A rota clara Tô indo para o aeroporto, seu otário Sabe nem onde você tá Meu Deus, se eu quero abrir Vambora Ai Tô parado de beber serviço Tô ficando meu copo Meu Deus do céu, mano O helicóptero tá passando aqui em cima toda hora, tiozão Ah, vai me pegar, né Não vai me pegar Olha, o mesmo que matou agora na mina de ouro Subindo em direção ao Litrão T5 Capitão Michael, cadê você, Capitão Michael? Tô aqui, tô aqui, comandante Tô aqui, aqui, ó Nossa, olha o tanto de polícia que tem atrás de mim, velho Olha o tanto de polícia que tem atrás de mim, velho Mata esse vagabundo Soldado Taf, cadê você? Olha isso, velho Polícia tá vindo Tô na bota, tô na bota do cara Ai, meu Deus Olha os policiais Avistei elementos de novo Passou agora... Vou para o porto, vou para o porto, vou para o porto A gente vai dar um pouco de distância E pode meter ponto 40 nele agora, hein Meu Deus, velho Lascou, hein, mano O cara vai meter bala aqui, tiozão Ai, mano Meu Deus, mano Não vai dar, velho Acho que não vai dar pra escapar dos homens, galera Não vai dar Tá demais, mano A polícia tá vindo de todos os lados, velho Olha isso É só a força tática, mano Helicóptero Tá todo mundo vindo atrás de mim, mano Olha isso Eu vou entrar Tenente litrão, tá na escuta? Eu vou entrar Mata o cara, vagabundo Mata o cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Meu Deus 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 Vou esconder aqui Eleitor pra dentro Eleitor pra dentro Eleitor pra dentro Eleitor pra dentro aqui Pera aí Nossa, velho Os homens aqui em todo lado, velho Pronto, pronto, pronto Pata o tiro, pata o tiro Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai morrer aqui dentro Aí, ó Acertei o meu tom do bilhão Não vai dar pra escapar, mano Perdi, 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 perdi Perdi, perdi Para de atirar, mano Vai Agora você vai escolher Ou é na cabeça ou é na cintura Sai dessa porra de carreira, meu irmão Tão saindo, tão saindo, tão saindo Perdi, 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 perdi E aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Dessa fuga insana Aqui no Forza Horizon 3 Foi muito bacana Isso é uma ideia nova Que a gente teve pra trazer Pros canais aí Vai tá rolando fuga No canal de todos os procurados Mas logo após Essa fuga aqui, galera Vai tá saindo uma fuga Lá no canal do meu parceiro Mutantion Game Fechou? Então o canal dele Tá na descrição Ele vai tá mandando Uma fuga monstra lá, né, Mutantão? É isso aí, Gali Vamos que vamos, galera O vídeo do canal aí da fuga Vai tá na descrição aí, Gali É isso aí Vamos que vamos, rapaziada Quem participou desse vídeo Dos procurados aqui Foi o Maicão Foi o Taf O Mutante E a galerinha Membra dos procurados aí Deixa eu salve pra galera aí Todo mundo, rapaziada Salve, salve, rapaziada Salve aí, galera Salve pro Tenente Litrão É o Tenente Litrão aí, mano O Tenente Litrão também participou O John Robb aí Esqueci, foi mal o Tenente Litrão É nóis É que você não jogou o Litrão Tiver barreira na minha cabeça Eu esqueci do seu nome É nóis Tamo junto Falou, rapaziada Valeu, mano Lembrando que daqui a pouquinho Tá saindo fuga de BMW Lá no canal do Mutantion Tá bom? Tamo junto E é nóis E é nóis